Muitos de vocês andam comentando em todos os meus vídeos pra eu ter cuidado. Vocês não param de comentar que o nosso amigo Niter, esse aqui mesmo, ó. Ele está interessado em roubar todas as Elytras do servidor. Eu confio no potencial dele, eu sei que ele vai conseguir pegar a Elytra de todo mundo. E é por isso que hoje eu vou fazer um grande plano Ultra Stonks. Eu vou atrás do Knight, eu vou dar a minha Elytra pra ele de graça. Ele não vai entender, mas vai ficar feliz. Eu vou seguir ele, vou roubar a Elytra de volta e vou abrir uma loja ilegal de Elytra. Porque se ele quer acabar com todas as Elytra do servidor, a última coisa que ele vai querer é literalmente alguém vendendo Elytra pra todo mundo do servidor. Então, mano, eu acho que vai ser uma ideia muito interessante. E também vai servir de vingança pra tudo que ele anda me fazendo. Então, se você gostou da ideia, quer ver como tudo isso aí vai fluir, se inscreve no canal, deixa o gostei e bora lá. Ah, e vê o vídeo até o final, tá? Pra quem não tá ligado, eu estou com várias Enderpeus e eu tenho uma Shooker Box com várias poções de invisibilidade. Eu vou usar elas pra gente poder seguir o Knight e ver no que vai dar. E bom, nesse exato momento, eu acredito que ele já esteja atrás das pessoas pra pegar a Elytra delas. Vamos dar uma olhada. Mas antes, um comentário... Olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali, ó. Um comentário muito importante que eu acho que é legal falar é que eu tô muito interessado em postar dois vídeos de Irmandade por dia. Só que pra isso acontecer, eu preciso que todo mundo se inscreva no canal e deixe um gostei no vídeo e comentem o que vocês querem ver, fechou? Enfim, agora vamos lá espionar ele. Vou tirar minha Elytra, equipar meu peitoral que é invisível e vou tomar uma poçãozinha, só pra rir. Tô invisível? Tô invisível. Vamos atrás do Knight agora. Foi uma grande sorte a gente encontrar ele aqui, porque normalmente os players aqui do servidor não tem o nome em cima, mas eles estão conversando ali, como vocês podem ver. Eu preciso de todos os Elytra que você tem, só que eu acho que elas são coisas preciosas pra você, voar por aí e tudo mais. Só que eu acho que a gente pode fazer uma forma que... Olha lá, eu sabia, ele tá indo atrás da Elytra dela. Vamos ver. O que que rola? Tem que desafiar pra um PVP. Você realmente acha que consegue me vencer numa batalha, mas eu diria que... Eu pensei que funciona, Nogal. Então pra isso funcionar, eu acho que vai ser um pouco justo pra você, eu diria. O meu desafio vai ser, se você ganhar de mim no PVP, eu te dou um bloco de nederita. Tá, ele tá de lenga-lenga negociando com a Nogal ali, como vocês podem ver. Deixa eu sair de perto deles, né? Então, pelo que isso me mostra, o Knight realmente tá usando tudo que ele pode pra tentar pegar a Elytra do pessoal. E eu tenho certeza que ele vai dar um jeito. A questão é, o Raul tá sem Elytra? Vamos ver aqui com o Raul. Ô, Raul, vai pra trás da sua casa, Raul. Aqui, 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 ó. Por acaso, o Knight foi atrás da sua Elytra já, algo do tipo? Não, não, até agora nada. Por quê? Ele tá querendo pegar a Elytra dos outros? Então, eu descobri que ele tem atrás da Elytra do pessoal. Ele tá tentando negociar pra pegar da Nogal. E tava todo mundo comentando no meu vídeo que ele ia roubar a Elytra de todo mundo. Daí eu tô dando uma investigada nisso aí. Tu sabe de algo? Não, por enquanto ele não me abordou, não, cara. Mas se eu souber, eu comunico com você, eu falo com você. Tá, mas fala no segredo, tá bom? E não deixa ele saber que eu sei, tá? Beleza, beleza, perfeito, já é. Como prova de confiança, eu vou fazer uma coisa que você vai gostar depois. Então, caso ele pegue sua Elytra ou algo do tipo, ou ele consiga negociar de você, pode ficar tranquilo que você vai ter uma Elytra, tá bom? Tá bom. Eu tô falando que eu vou te dar, mas você vai ter como arrumar uma. Enfim, tchau. Tchau, Lars. Valeu. Bom, já arrumamos um possível cliente pra nossa loja, né? Ó, eles vão ter a PVP ali. Ó, o Knight tá ali com uma espada. E a Nogal tá na Elytra, eles vão ter a PVP. A Yu tem a Elytra dela. Pra ser honesto, isso é uma coisa muito suspeita. E aliás, pessoal, como vocês podem ver, eu tô dando continuidade na fábrica. Agora eu fiz aquela torre vermelha ali, aquela azul, e eu aumentei as torres ali de trás. Logo, logo eu vou terminar a fábrica. Eu tô achando que o próximo passo é eu fazer todo esse chum aqui. Ele vai ser o mais trabalhoso. Então eu vou fazendo conforme eu tiver tempo. Até porque aqui meio que virou uma mob farm. Eu tenho que espalhar umas tochas por aqui. E a fábrica tá um pouquinho oca aqui atrás. Mas eu vou terminar. Enfim, a qualquer momento, o Mano Knight vai me falar com a gente. Então a gente só tem que aguardar até esse momento e começar a planejar nossos próximos passos. Na realidade, eu fiz um escudo. Vai querer tentar me atacar. E ó, o Elquinho tá ali, mas o Elquinho tá de eletro. Interessante, né? Enfim. Gente, o Knight acabou de mandar mensagem pra mim falando. Ô, entra em cá aí. Vamos gravar. Então eu já botei pra gravar porque eu acho que agora é a hora aí, ó. Vai ser interessante isso. Eu tô ansiosa, tô ansiosa. Eu vou me esconder aqui pra dar um pulo na cara dele. Vai funcionar exatamente como eu quero. Tô animado, tô animado, tô animado. E nesse meio tempo eu vi que ele pegou eletro de mais pessoas no servidor. Mas eu vou me fazer de bobo, gente. Pode ir? Opa, pode vir, pode vir. LG, você tá em casa? Alô? Opa, pode entrar, pode entrar. Pode entrar? Licença aqui, Casa do Rock. Cadê o carpetinho pra limpar o pé? Cabanga! Tá. De 0 a 10, quanto assustou? É... 0, né? 0, né? 0, né? 0, né? 0, né? Tá, agora sem forçar a barra. Quanto assustou? 0, mano. Foi mal. Não deu certo, não deu certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então... Mas e aí, qual é a borra? Hoje você não vai trocar a cor da minha casa, né? Dessa vez não, mas eu preciso começar uma parada bem importante pra você. Eu não vou destrocar a cor da sua casa. Tá bom. É, espero que não. Mas enfim, cara, vai acontecer muitas mudanças aqui no servidor. E pra isso acontecer, eu meio que preciso da sua elytra. Tu quer a minha elytra? Sim, exatamente. Não, me explica melhor isso. O que vai acontecer? Porque você quer a minha elytra. Eu, sinceramente, eu não posso falar agora. Eu preciso da sua elytra. Só confia em mim. Vai ser bom. Vai ser bom pra todo mundo. Vai ser mais divertido. Vai ser legal. O servidor vai melhorar em muita. Pera, só eu ficar sem elytra não vai fazer sentido melhor pra todo mundo. Você vai tirar a elytra de todo mundo, então? Sim. Sério? Sim, eu vou dar meu jeito. Eu não sei como, mas eu vou tirar a elytra de todo mundo. Cara, eu adoro a ideia. Eu acho simplesmente incrível. Eu vou te dar a minha elytra com toda certeza. Querendo ou não, é muito trabalhoso fazer muita coisa com a elytra, né? Eu acho que ele tira muitas possibilidades de coisa que a gente pode usar no Minecraft. E também é bem difícil fazer coisa secreta quando todo mundo pode e vai te seguir. Pois é, exatamente. Então eu acho que eu apoio. Mas enfim, cara, me entrega a sua elytra que eu vou resolver tudo. Eu vou pegar a elytra de geral e depois eu vou fazer um anúncio. Esse anúncio vai... Vamos revolucionar a irmandade, Eligia. A gente vai fazer muita coisa legal aqui depois que isso acontecer. Mano, você tem meu apoio, eu tô contigo. Só que tem uma condição. Eu só vou te dar a minha elytra. Se for lá no topo da torre, que nem a gente fez a seneia do Titanic. Ah, não. Tá bom. Tá com a botinha de neve, hein? Botinha de neve? Ah, é verdade. Usa neve fofa na sua base, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Não, não. Claro que não. Pode escolher. Você quer botinha de coco ou botinha de iogurte? De coco. De coco? Vou pegar uma botinha de coco. Chega de negócio rosa, não aguento mais. Aqui, ó. Botinha de coco. Show. É bonita, bonita, bonita. Fofinha, né? Vamos lá subir lá, então. A gente já tá treinando como que é a vida de quem não tem elytra, né? Pois é, velho. Fica bem mais legal, cara. Nosso Minecraft vai ser bem mais divertido, velho. Confia. Eu não vou estar fazendo isso só pela maldade. Pelo menos aqui, na minha concepção, cara. Você olha aqui, tipo, dá muito mais valor às construções. Fica tudo mais bonito e mais legal de ver os outros, né? E melhor ainda. Cara, depois eu vou te contar tudo. Depois que eu terminar de pegar todos. Mas eu vou fazer um anúncio. Pode confiar em mim. Ah, vai ter um anúncio? Vai ser legal, vai ser legal. Vai, vai ter uma... Mas vai chamar todo mundo? Como que é? Eu vou chamar todo mundo pra mostrar qual vai ser a nova revolução do servidor. Bom saber, bom saber. Muito bom de saber. Obrigado. Sobe aqui. Nossa, sabe que sou bem tranquilo, né? Tem uns frangos aqui. É, pois é. Isso aí é umas paradas que eu tenho que resolver depois. Ô, tá com uma falha aqui, cara. Tá com uma falha. Meu Deus, ainda bem que eu tô com a bota. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não vi nada, né? Isso que quer dizer, né? É, ignora isso aí, ignora isso aí. Bom saber, né? Bom saber. Ainda bem que você falou pra eu vim com a bota. Cara, isso aqui é uma parada que era feita pra, tipo, impedir invasores, né? Mas então, existe elytra. Ah, cuidado aí com os guardiões da torre, tá? Meio que assim... Tá, e onde eu entro? Você quer subir lá no topo? Ué, sim, por que não? Onde que entra? Me ajuda. Ah, aí sim, aí sim. O anti-elytra tem que subir com a elytra. Exatamente. Por isso que eu quero mudar algumas coisas aqui. Ai, minha cabeça. Eu ainda não entendi o porquê que você quer... Aqui na minha torre, né? Eu quero que você suba aqui pra você reproduzir a ceninha do Titanic mesmo, vai? Não, 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 não. Vai lá, vai lá. Para. Você vem aqui, aqui, ó. Era só pra isso mesmo. Da outra vez você ficou com vergonha, que eu lembrei. Ainda tô, não me sinto orgulhoso do que eu tô fazendo aqui. Deixa eu botar um pedro aqui só pra não morrer em queda, né? Tá bom. Mas você vai pegar de todo mundo, né? Vou. E tu não vai ficar usando, né? Ou vai ficar usando? Não, não vou ficar usando. A minha vai desaparecer também. Não vai sobrar a elytra. Tá, deixa eu pensar. Ah, me parece uma coisa plausível. Toma aí. Cara, muito obrigado, Ligia. É sério, você não vai se arrepender disso aqui. Não, é nóis, mano. Toma aí também, não vou mais precisar, né? Ah, é verdade. É verdade. É uma alegria, né? É, tá bom. Tá, eu vou resolver tudo e depois eu faço o bagulho com você, beleza? Vou fazer o aluno pra geral. É nóis, então. Tchau. Tchau, tchau. Tá bom, a gente falou com o Night. Agora eu vou tomar uma posição de invisibilidade. Como vocês viram, ele tava com uma shulker box preta na mão. Eu acredito que é naquela shulker box que ele vai guardar todas as elytras. Então, o meu plano é só pegar uma e a partir daí fazer uma loja ilegal de elytra. Pera aí, eu tô invisível, né? Tô invisível, eu tô sem nada em mim, então vai dar tudo certo, eu acho. Vou pegar mais uma ali pra ficar mais rápido. Tá, tô na casa do Night aqui. Aqui, aqui, aqui. Será que ele viu alguma coisa? Será que ele viu alguma coisa? Vamos ver. Tá? Eu acho que ele tá gravando o vídeo dele agora. Ele me parece que tá gravando o vídeo dele normal, então vamos vazar aqui. Tá, e vamos se esconder aqui por enquanto até o efeito da poção passar. Mano, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Agora, não, na real, enquanto isso, eu tenho dois minutos de poção ainda. Enquanto isso, eu vou lá pra Vila Irmandadinho, que eu tenho um plano. Tá bom, vamos pegar um pouquinho de cana-de-açúcar. Isso daqui já vai dar suave. Deu e sobrou, meu Deus, eu não ia avisar de tanto papel assim, não. O que a gente vai fazer agora é que como futuramente, ainda hoje, no caso, a gente vai abrir uma loja ilegal pra alugar essa elytra. Eu preciso de uma bigorna e um papel avisando que eu tenho esse comércio aí pra fazer, né? Ainda bem que eu tava cheio de enderpeu, porque fica andando meio trabalheiro e é melhor não usar uma elytra agora, né? Aqui, fiz um papel. Segredo, loja de elytras ilegais será lançada hoje. Vamos deixar eles espalhados aqui no meu inventário e depois a gente só sai dropando pro pessoal de forma secreta. Mano, vai dar muito bom, vai. Agora, vamos só esperar, então, ele fazer aquele tal anúncio que ele falou e a partir daí a gente começa a fazer a nossa loja. Mano, eu tô muito animado. Gente, o Night chamou todo mundo aqui, vamos ver no que vai dar. Eu tenho uma parada muito importante pra falar pra vocês. Beleza, mas antes, cadê minha elytra? Tá, como assim, elytra? Ué, eu pedi meus elytra numa posta hoje. Também, que palhaça dessa. Eu vendi as minhas, haha, saí ganhando. Eu doei as minhas. Rapaziada, humilde. Tá, galera, o que vai acontecer aqui vai ser uma nova revolução aqui no servidor da Irmandade. A partir desse momento, eu estou decretando que não vai ser mais permitido o uso de elytra aqui nesse servidor. Que? Ué? Assim do nada, você vai decretando isso. Ué? É, perfeito agora, tá? Tá se achando? Exatamente. Eu posso pegar a elytra de você, e aí? É porque galinha tem asa e eu não vou, aí ele tá com inveja. Ué? Qual foi, qual foi? Antes de vocês pensarem, ah, mas é simplesmente eu ir lá no The End e pegar mais. Eu acredito que vai ser impossível pra vocês conseguirem isso a partir de agora. Ué? Quem aqui vai conseguir utilizar mais elytra nesse servidor, e pra garantir que isso vai acontecer, bom, eu acho que tá na hora da gente fazer aqui um belo show, não é mesmo, meus amigos? Todo mundo tá preparado pro que vai acontecer? Não acredito. Não, o que você quer dizer com o show? Meu Deus, tem lava ali embaixo. Você vai tocar Raul? Não. Não, não, não. Não, 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 não. Não! Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não acabou. Você conhece as elytras encantadas aqui? Não, 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 não. Não, não, não. Não. Essas são as nossas, são ponte. Ele é o meu herói. Ele é o meu herói. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu também me achava de quem que foi o filho da rua. Calma que o seu lado tinha sua. Calma que o seu lado tinha sua. Tá com o Elkard, tá com o Elkard, tá com o Elkard, tá com o Elkard. O Elkard tá com o Elkard. Rapaziada, se junta ele aqui no meio de novo. Calma que eu tô te construindo a cidade, dá licença. Ah, Elkard, dá com o seu lado dele, dá com o seu lado dele, Elkard. Tudo, velho, é de novo, mano. Como assim de novo? O que aconteceu com os seus itens, é? Bom, digamos assim que a partir de agora é o fim. Todo mundo vai ter que se adaptar a esse novo mundo. Vai ter que ter a estrada... Ai, tu pagaria pra morrer, hein? Chega. Que isso? Morreu. Oi, já sei, já sei. Que? Que isso? Que isso? Que isso, Lugão? Ah, é. Beleza, Lugão. Eu vou lembrar de tudo que vocês estão fazendo aqui e se eu ver qualquer pessoa com a Elytra, com algum motivo que conseguiu, pode ter certeza que vai se arrepender dessas escolhas. Eu vou recuperar tudo. Ninguém mais vai ter a Elytra aqui nesse servidor. Ah, eu tenho uma pergunta. Hum? Por que, mano? Vai valer a pena. Vai ser um novo caminho aqui pro servidor. Eu diria que, digamos assim, não é apenas eu que concordo com essa decisão. Não é mesmo? Que eu trai tudo. Agora é a hora perfeita pra espalhar meu item. Vou espalhar meu papelzinho pra todo mundo. Vem, Caio. Ai, cadê o Joaquim, Joaquim, Joaquim? Falta alguém? Eu acho que foi todo mundo. Boa, já espalhei o papel da minha loja de Elytra. Agora eu vou embora daqui. Eles não têm nenhuma prova que fui eu. O papel tá espalhado no meio da revolta de todo mundo. Agora é só me aproveitar da situação. E eu tenho a única Elytra do servidor. E pra ser sincero, eu vou abrir a loja pra alugar essa Elytra. Mas eu sou totalmente a favor desse negócio de não ter Elytra. Eu gosto pra caramba dessa ideia. E desde o começo da série eu já havia sugerido pra gente não liberar a Elytra. Porque eu sou contra. Então eu tô feliz. Bom, agora vamos atrás de abrir a nossa loja. Bom, eu acredito fortemente que todos os nossos planos estão dando totalmente certo. A primeira parte, que é ninguém do servidor ter Elytra. Pra mim é uma coisa incrível. Eu adoro essa ideia. Pra ser sincero, desde a primeira reunião pra ter o Minecraft Irmandade. Eu sempre fui a favor de não ter Elytra do servidor. Então definitivamente eu não vou ir atrás. Mas pra mim é uma coisa muito maneira. Temos Enderpeus, Tridente e várias outras coisas maneiras. Mas a questão é... Eu tenho uma Elytra. E por que eu não abriria uma loja dela? Não é mesmo, senhor Pedrux? Na realidade o Pedrux não tá aqui não. Ele tá parado. Eu só queria alguém pra conversar mesmo. Bom, de qualquer forma eu tava pensando. E o meu plano é fazer a loja logo ali acima. Gente, olha. Gente, gente, gente. Olha a Sun. Olha a Sun. Ó, eu vou dar uma espadada nela. E vamos ver quanto tempo demora pra ela correr. Eu nem acertei a espadada. Ela já correu. Tô falando. Deixa eu falar com a Sun rapidinho. Deixa eu aproveitar que ela tá aqui. Eu vou pedir pra ela, por favor. Pra onde ela foi? Ô, Sun. Oi? Trabalho rápido valendo 5 diamantes. Quer? Depende. Não, trabalho fácil. Você vai ganhar 5 diamantes. Não, o que é trabalho fácil do seu ponto de vista? Você vai ter que fazer troca com os villagers do Delete. Ou ver se você tem no baú uns itens. Tá, eu vou ver nos baús que os itens eu tenho. Tá. Tá, eu preciso de um remendo e um durabilidade 3. Só isso. Tá, tá. Eu acho que eu tenho isso. Calma. Tá. Também eu vou precisar bastante desses vidros aqui. Vai dar trabalho conseguir eles, mas eu vou atrás. Eu quero fazer a build ali em cima, gente. Chega mais, LG. Bem-vindo à minha casa. Mano, olha a casa da Sun, gente. Olha o nível. Tem um monstro aqui escondido. Tem um monstro aqui escondido. Tem outro. Qual é a tua? Esse foi o Night, velho. Olha, ele também ameaçou. Eu só joguei uns galinhas no Void, velho. Ele ficou chateado. E daí ele espalhou caretas medonhas. Sim, sim. E ele colocou isso aqui também, ó. Ah, esse daí eu não mexeria com esse monstro, não. Não. Mano, eu acho que eu tenho quase certeza que a espada dele tá com um charme assim. Com certeza. Você precisa de unbreaking e... Remendo. Ô, LG, eu tenho durabilidade... Por que você tá olhando o meu Enderchat? É, tô olhando o seu, sim. Tô olhando o seu Enderchat, Sam. Isso aí. É, sei lá. A Sun baixou o Minecraft hoje, gente. Enfim, eu tenho durabilidade 3 aqui só. E o remendo? Eu não tenho. Tô metade do pagamento, então. Arruma o remendo que eu dou o resto, uai. Ué. É metade de 5, LG. Exatamente. Então, vamos arrendar pra baixo. Arruma o remendo que eu te dou o resto. Tchau. Mas arruma agora. Agora? Beleza, beleza. Vai lá no Villager do Leste que tem. Tá bom, gente. Enquanto a gente vê isso com a Sun, eu vou ver se em algum baú meu eu tenho muita neve e muita grama. Porque eu vou usar pra arrumar esse terreno aqui pra fazer uma escada e tudo mais. Ó, fiz umas marcações e eu vou ter que expandir a montanha basicamente essa altura aqui toda. Eu tava pensando em preencher ela, mas eu acho que eu vou fazer uma montanha totalmente oca na realidade. E daí depois eu vou dar uma... Eu dou uma arrumada nela, tá ligado? Acho que vai ficar mais fácil, né? Vamos fazer assim. Ó, tá uma marcação até que boa, né? Aí, ó, já tá começando a pegar forma. Ah, vai ficar legal, vai ficar legal, vai ficar legal. Parece que a Sandia tá com nossos itens. Deixa eu ver ali com ela. Alô! Que susto! Ô, LG. Oi. Consegui uma aqui, o livro de... É, de Mendy pra você, ó. Tá aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Emenda. Tá, tá, tá bom. Eu guardei teu pagamento, peraí. Ah, você pagou, LG, nossa, vida nova, né? Tá mudando, fico feliz com você. Por falar nisso, por falar nisso, em breve, em breve, em breve, vai ter uma coisinha lá do seu interesse, tá bom? O quê? Em breve, em breve, tchau. Falou. Bom, acho que agora é mais ou menos vou arrumar essa montanha, então vamos lá, né? Olha, até que ficou bom a montanha, tipo, não tá coisa mais incrível, mas dá pra enganar. Depois que tiver a build, eu vou mexendo um pouquinho mais ainda, daí vai ficando cada vez melhor, mas parece uma montanha. Agora a questão é, renomei a nossa eletra como uma netherite o dia, que vai ser o preço que eu vou alugar ela. E agora, meio que a gente só tem que fazer a loja, porque tudo já tá pronto. Depois eu tenho que esperar também avisos sobre a loja, hein? Então, vamos pra timelapse final. E tá lá, mano, que loja maneiraça de eletra, mano, ficou muito show. E eu acho que de noite ela deve ficar mais louca ainda. A parte boa é que ela tá chamando bastante atenção, né? Agora a gente tem que colocar um livro na casa de todo mundo, então... Tá bom, fiz um textinho básico aqui e coloquei. Está interessado em uma eletra? Abrimos a primeira loja ilegal de eletras no servidor, ao lado da planta do Mario. Vá lá para saber mais e lembre-se, isso é um segredo, não conta pra ninguém, tá? Eu não vou assinar o livro, porque vai me incriminar. Porém, eu vou começar já a espalhar o meu recado. Pedrux, casinha do Elcor. Já, já, ele vai dar uma olhada. Nogal. Pro house. Deletinho. Daí eu coloquei logo em cima da cama dela pra ela ver. E a Poo. A única pessoa que faltou foi a Sam, mas ela viu o construir na loja, então ela já sabe de tudo. Agora, aqui dentro, eu fiz essa decoraçãozinha muito legal. Aluguel de eletra, uma barra de nidrite para cada dia de uso. Para alugar, deixe uma placa com seu nome e eu irei até você em breve. E você vai ter que pagar na hora. Então, agora começou uma coisinha muito interessante. Que o Mano Knight vai tentar, literalmente, acabar com todas as eletras do servidor. Mas, eu tenho a única. E eu vou ficar tentando lucrar em cima disso pra fazer minha armadura completa. Vamos ver no que dá. Mas, por hoje, já tá bom. Agora, a gente precisa melhorar a nossa base secreta. Pra poder esconder eletra e outros itens que eu quero arrumar no futuro. É isso, galera. Espero que gostar do nosso vídeo. Bye-bye. Bye-bye.